Oi, gente! Eu sou a Jéssica Guedes e antes de entrar no assunto de hoje, quero fazer um convite muito especial. Agora nós temos um aplicativo na Play Store com técnicas de lei da atração, vídeos, artigos, meditações e muito mais. Link na descrição. Mas a gente nunca recebeu alguém que ganhou a Fazenda. E você sabe que quando eu fui para a Fazenda, eu já tinha falado sobre o poder do pensamento positivo, que eu sempre mentalizava a vitória, desde que eu entrei, que em todas as festas que tinha, enquanto o pessoal dançava e bebia, eu não bebia e eu mentalizava o Brito, que era o apresentador na época, gritando, é a Vitoriosa, é a Karina Bach. Então eu ficava lá de olho fechado dançando, imaginando a vitória. Chocada! Então, só que eu nunca tinha explicado, e até recentemente eu falei sobre isso, e falei, olha, eu já falei sobre o poder do pensamento positivo, sobre a gente visualizar e tudo mais, só que eu esqueci de um detalhe. Eu levei, na época eu levei uma Bíblia que era deste tamanho, pequenininha, devia ter 10 centímetros, que hoje em dia eu não enxergo uma letra dela. Mas eu levei... Para a Fazenda. Podia levar um livro. E eu levei essa Bíblia... Chocada! E eu lia todo dia, todo dia pedindo direcionamento. Então eu pedia, Deus, eu posso confiar nessa pessoa? Daí a pessoa que estava lá cozinhando, saía desse caldeirão, só tem o veneno, não sei o quê. Juro! Daí eu falava, tá, já entendi que essa eu não posso confiar. E foram mensagens diárias que eu tirava, eu nunca divulguei isso, nunca mostrei no próprio programa, tanto que eu falei, vou levar uma bem pequenininha. E na época eu tinha sido batizada na igreja evangélica. Ah, antes da Fazenda? Antes da Fazenda. Ah, eu não sabia. E você participou em 2010? 10. 2010. Ah, 11 anos. Isso. Então, eu levei a Bíblia e eu lia todo dia a mensagem, entendendo, e Deus falando quando era para eu falar, quando era para eu me calar. Eu perdi a voz na primeira semana, daí foi na Bíblia, falou que era para eu me calar, então ele estava tirando até minha voz, eu fiquei rouca. Juro! Maravilhoso! Foi, daí, e falou assim que, não tem aquela passagem que você vai cair tantas, sete vezes, mas você vai se levantar e tudo mais. Eu fui para sete roças, só que até o final do programa não iriam dar sete, não iriam dar sete, se eu contasse. Eu falei, mas, meu Deus, como assim? Será que eu estou entendendo? Eu estou entendendo que esses tombos aí que você está falando que eu vou cair tantas vezes é a roça que eu vou ficar. Mas não vai dar o número certo, eu estou calculando, será que eu estou entendendo errado? Na última semana, foi avisado que a fazenda tinha estendido uma semana. Daí eu falei, aham, entendi, eu vou vencer esse negócio. Gente, que sobrenatural! E daí eu estava meio assim, porque só tinha sobrado eu de mulher e tinha mais dois homens. E aquela última semana eu estava meio borocochota. Daí quando estendeu essa semana, eu entendi, daí eu fiquei firme, eu levantei e falei, pronto, agora eu entendi tudo. Só que o que aconteceu? Porque eu falo que todas as vezes que eu pedi coisas com muita fé, que eu tive muita conexão com Deus, Ele me deu a vitória. Dessa vez, quando eu pedi muito a questão da maternidade, que eu tirei as trompas, que enfim, foi uma história também complicada na minha vida, eu achei que eu não ia poder ser mãe, e eu tinha acabado de me separar, e enfim, achei que não iria ser mãe e Deus falava para mim, vai que eu vou te mostrar uma outra forma. E eu pedi com muita fé, eu estive muito conectada também, e eu falo, na primeira tentativa eu consegui ser mãe, e veio um filho iluminado, assim, que é uma benção na minha vida. Só que depois disso, eu falo, pelo fato de eu me sentir tão autossuficiente, eu fui esquecendo dessa comunhão diária. Na fazenda mesmo, depois que eu venci, eu me mudei do Brasil, eu fui morar na Espanha, em Barcelona. Ai, que delícia! Para fazer espanhol, e fui para fazer um curso de três meses, fiquei um ano e meio. Uau! E lá eu não frequentava. Você esqueceu. Então, fui deixando de lado. Então, eu acho que a minha fé se esfriou. Se esfriou. Então, eu falo que Deus está ali o tempo inteiro, só esperando a gente procurar. Então, por que procurar só em momentos que a gente precisa? Só na dificuldade. Só na dificuldade. Porque precisar mesmo, a gente precisa todo dia. Para tudo. Se você pensar... É nosso alimento espiritual. É sempre melhor com ele presente. Com certeza. E só hoje, eu falo, eu fui batizada na Católica, fui batizada na Igreja Evangélica, nas águas, e só fui realmente ter essa conexão e esse entendimento agora. Uau! Agora. Então, porque eu acho que eu busquei com mais profundidade. O que você falou, assim, me toca muito, porque é o despertar. É você falar assim, não tem nada errado. Não tem nada errado. Eu sou casada, eu tenho... Glória a Deus, eu tenho um filho, que era o seu sonho, né? Você acabou de comentar. Eu tenho uma casa maravilhosa. Mas por que esse sentimento? E a palavra diz que Deus coloca no coração do homem o tamanho, um buraco do tamanho da eternidade. Que é para a gente buscá-lo. A gente pode... A gente nunca vai entender 100% os mistérios do Senhor, mas a gente tem sede. Existe algo. E quando você desperta para esse algo, fala o que está faltando. É. Né? E a gente sempre vai acabar culpando. Ah, é porque tal pessoa está aqui. Ah, é porque eu ainda não estou no emprego certo. É isso. Ah, é porque você sempre vai tentar achar um culpado. Ah, eu não tenho casamento assim. Ah, eu não tenho dinheiro assado. É. Aí, de repente, acontece o que aconteceu com você. E através do que aconteceu com você, muitas pessoas que não têm o que você tem, mas vão ver que não é nada material. É. É algo realmente espiritual. Porque nós somos corpo, alma e espírito, né, Karina? É. Nós temos um corpo onde o espírito de Deus habita dentro de nós e uma alma. Então, assim, não tem como ignorar isso. E eu acho lindo isso que foi realmente no tempo do Senhor. Você já tinha essa sede, mas foi agora que você parou e falou. O que que está faltando, Deus? Me mostra. E Ele começou a se revelar. Né? Eu sempre oro assim e falo para o Senhor. Senhor, obrigada por ter se revelado a mim. Porque é um privilégio. Parece que as pessoas estão cegas, né? E o meu desejo, com o podcast, com o Positivamente, com todas as outras coisas que eu faço hoje, é que seja mais visível. Mas a gente sabe que é o Espírito Santo que revela, né? E aí, você gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, escreva nos comentários o que você achou e qual foi o seu maior aprendizado. Também deixe o seu gostei e já se inscreva aqui. Nós temos vídeos novos todas as semanas sobre lei da atração. Agradeço também a todas as pessoas que colaboram com o canal, sendo membros ou enviando um valeu demais. E agradeço também aquelas pessoas que sugeriram o vídeo de hoje. Lembrando que tanto o link para o vídeo completo, quanto para o canal da pessoa entrevistada, estarão tanto na descrição, quanto no primeiro comentário. Eu vou deixar aqui na tela a nossa playlist completa, com todos os relatos, ou de famosos, ou de pessoas de sucesso que utilizaram a lei da atração. Gratidão enorme por assistir, um super, hiper, ultra, mega beijo e tchau, tchau!